Era uma vez um indivíduo que imediatamente antes da morte dele, ele estava moribundo e ele tinha três filhos, o mais velho do meio e o mais jovem e lá ele queria seguir o princípio da primogenitura ele está no oásis de um deserto e ele morre deixando o seguinte os meus três filhos vão receber a minha herança a minha herança são 35 camelos eu quero que o mais velho receba metade, o do meio receba um terço e o mais novo receba um nono, metade, um terço, um nono e desses 35 camelos